Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um canal direto de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina em todo o país. É o Ligue 180. Hoje o canal divulgou um balanço das ações nos últimos seis meses. Foram mais de 555 mil atendimentos realizados pela Central no período de janeiro a junho deste ano. Desses, quase 68 mil se referem a relatos de violência. Cerca de 86% deles são situações de violência previstas na Lei Maria da Penha. Dos quase 3 mil relatos de violência sexual registrados no primeiro semestre, 84% são sobre estupros. O levantamento aponta um aumento de 142% nos registros de cárcere privado no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2015. São 18 registros por dia, em média. Outro dado do levantamento aponta que as mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas da violência doméstica. É um desafio nosso, né? Da secretaria, para a gente se envolver com ações governamentais e também com outros ministérios para a gente tentar sanar o motivo, conhecer qual é o motivo e também para tentar sanar a questão da violência contra a mulher negra. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de registro de atendimento no Ligue 180 no primeiro semestre. Em seguida, vem Mato Grosso do Sul e Piauí. Desde 2014, o Ligue 180 foi transformado em disque-denúncia e as queixas recebidas são enviadas para o Ministério Público de cada estado. Amigos, familiares e vizinhos estão denunciando cada vez mais os atos de agressões contra as mulheres. 32% dos relatos do primeiro semestre não foram registrados pelas próprias vítimas. Há uma indignação da sociedade, isso cabe a todos nós, porque nós temos os dados mostrando que as mulheres estão sendo violentadas. Mas nós precisamos agora romper com esse ciclo, acabar com essa questão de que a superioridade masculina. Portanto, eu acho que isso depende de todos nós, é governo, é sociedade para mudarmos essa cultura, essa cultura da superioridade masculina, que é a raiz de todo o problema. O Brasil começou o mês de agosto com saldo positivo na balança comercial. As exportações superaram as importações em 637 milhões de dólares na primeira semana do mês. Destaque para as vendas de ouro, açúcar, bruto e refinado, celulose, veículos de carga, couros e peles. No ano, o saldo positivo da balança comercial chega a quase 29 bilhões de dólares. A balança comercial registra as importações e as exportações do país. Quando as exportações são maiores, o resultado é favorável por trazer mais moeda estrangeira e gerar mais empregos para o país. Mais de 49 milhões de reais para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Os recursos liberados hoje pelo Ministério da Educação vão atender cerca de 430 instituições que oferecem cursos, como institutos federais, estaduais e municipais de ensino. Em sessão do plenário, senadores decidem se a presidente afastada Dilma Rousseff deverá ser julgada por crimes de responsabilidade. Esta é a segunda fase do processo de impedimento. O plenário do Senado analisa se a presidenta afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e deve ir a julgamento final no processo de impeachment. A discussão gira em torno do parecer do relator senador Antônio Anastasia. O relatório, já aprovado em comissão especial, aponta quatro crimes cometidos pela presidenta afastada no ano passado. Três decretos que abriram créditos extraordinários sem a aprovação do Congresso Nacional e também a chamada pedalada fiscal no Plano Safra, que é quando a União atrasa o pagamento de recursos a bancos públicos para execução de despesas. Para o parecer do relator ser aprovado em plenário, é necessária a aprovação da maioria dos senadores que estiverem no plenário na hora da votação, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Caso o parecer seja aprovado, a presidenta afastada Dilma Rousseff segue para julgamento final, o que deve ocorrer no fim deste mês. Caso o parecer seja rejeitado, o processo de impedimento é arquivado. Depois desse longo debate, ficou comprovado que ninguém pode caçar o mandato popular sob a alegação de pedalada fiscal, de decretos suplementares, pedalada fiscal, que era o Plano Safra para impulsionar a economia do país, a agricultura. Está muito caracterizado o crime de responsabilidade e as suas consequências estão aí aos olhos de todos. Esta gastança, o descontrole fiscal, a perda de credibilidade das contas públicas brasileiras é um dos fatores principais da crise que nós estamos vivendo. O repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, com a nossa primeira edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.